Olho no voto e para certificar a confiabilidade das urnas eletrônicas, o Tribunal Regional Eleitoral promove hoje uma auditoria chamada de votação paralela. Confira na reportagem de Rafaela Bernardes. Antes de dar início a votação paralela, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral fizeram uma explicação detalhada do processo de auditoria aos representantes da OAB e do TSE que acompanharam a votação. A auditoria é um procedimento de certificação de funcionamento das urnas eletrônicas e da confiabilidade do processo eleitoral. Nós votamos em cédulas com escoteiros que são convidados, eles preenchem as cédulas e hoje, durante o dia todo, como se fosse uma eleição normal, nós vamos transferir os votos das cédulas de papel para as urnas eletrônicas. Tudo neste ambiente monitorado, filmado, com gravação de áudio e ao final do dia, como numa votação normal, nós vamos fazer a totalização, tanto da urna eletrônica quanto da contagem manual das cédulas, para mostrar que ambas coincidirão. De modo que o que foi inserido na urna é o que realmente será contado por ela. A votação paralela foi aberta às 8 da manhã e segue até às 5 horas da tarde, horário oficial da votação em todo o país. Ao final do processo, cerca de 700 votos terão sido apurados. O resultado deve ser exatamente igual aos votos registrados nas cédulas de papel. A votação paralela existe desde 2002, mas neste ano, o processo de auditoria das urnas eletrônicas tem um peso especial. Isso porque as notícias falsas, as chamadas fake news, nunca foram tão disseminadas durante um pleito eleitoral como foram neste ano. Nós nunca tivemos, numa situação como a de hoje, com tantos questionamentos sobre a confiabilidade do voto eletrônico. Então, é muito favorável e até, de nossa parte, desejável que haja um acompanhamento por parte da sociedade. O acesso a este ambiente é um acesso público, mas o que nós verificamos é que sequer os partidos políticos comparecem. Nós temos a presença da OAB, que acompanha desde o início os nossos trabalhos aqui, fiscalizando também, mas os partidos políticos e eleitores, de forma geral, não comparecem. Mas isso não nos tira o ânimo, a disposição de fazer o nosso trabalho e de mostrar sempre e com todo equilíbrio e serenidade que o voto eletrônico é confiável, rápido e seguro.